Música Na Marte, meu esquema de meditação e movimento, tá? No Concentra Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi, oi, gente. Bem-vindos de volta a mais um vlog aqui no canal. E hoje eu tô aqui, olha, no meu closet, porque vai ser um dia que a gente vai fazer a mala de verão. Pra gente curtir bastante sol, mergulhar, fazer exercício físico. Eu tô precisando muito disso. E eu acabei de gravar um vídeo falando sobre as minhas leituras pro primeiro trimestre de 2024. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que vai entrar aqui no canal. Então se inscrevam aqui pra vocês receberem a notificação desse próximo vídeo. E aí eu já organizei mais ou menos o que eu quero levar. Mas eu nem comecei a arrumar. A mala tá aqui, ó. Eu vou levar essa mala amarela. Eu vou lá pro sul do Espírito Santo, numa prainha super gostosa que eu sempre viajo, né? Porque a gente tem casa de praia lá, a família. Então eu acho que vai ser super legal, assim, como sempre é. Não tem como ser ruim essa viagem. Então fique aqui comigo pra gente arrumar essa mala. Tem outras coisas que eu vou fazer ao longo do dia. E depois também me acompanhem aí nessa viagem que eu vou tentar gravar vlogs lá. Numa vibe, assim, bem início de ano, resoluções de ano novo, bastante leitura, praia, exercício físico, meditação. Então, assim, colocar em dia tudo o que a gente imaginou pro início de um ano saudável. Então bora arrumar essa mala. Vou mostrar aqui como que eu fiz pra deixar mais ou menos separado o que eu quero levar. Olha, deixei aqui nessa cadeira no meu quarto. Mas, assim, tem muita coisa espalhada. O óculos que eu quero levar, aqui tem acessórios, né? Então, assim, vai ser um dia de muito trabalho. Ai, meu mood board ali, o vision board que eu fiz pro ano. Já saiu o vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo pra fazer esse vision board. Então, se você ainda não viu e quer fazer um vision board pro seu ano de 2024, ter mais realizações, então assiste esse vídeo também. Tá tudo aqui na descrição. E assim, gente, não sei se vocês lembram, mas eu já postei aqui também em outros vlogs. Que eu tava fazendo alguns bazares durante esse ano. Lá no meu espaço físico, né? Na casa holística. E eu tô com essa mala aqui repleta de roupas que eu tentei vender no bazar e acabaram sobrando, né? São roupas, então, que não saíram. Mas eu quero muito vender, então eu vou colocar online, vou colocar no Enjoei. E eu quero fotografar essas peças pra gente conseguir vender. Então, assim, tem calça da Diesel, tem muita coisa boa de qualidade. E eu quero levar na viagem pra fotografar lá, porque lá tem paisagens maravilhosas, eu acho que vai super agregar. E aí depois eu vou montar, né? Na minha lojinha do Enjoei todas essas peças. Então, gente, eu tenho que separar uma sacola só de roupas pra fotografar. Eu acho que eu vou fazer isso primeiro, que é mais fácil, já tá tudo separado aqui. E depois eu vou entrar com as peças que eu quero usar mesmo lá, né? Os looks pra viagem em si, biquíni, maiô, tudo isso. Mas a gente vai organizar essa parte aqui. E quem viu o meu vídeo aí de planejamento pra 2024, viu que eu falei que eu vou usar esse caderno aqui, que é um journal. Sempre que eu for gravar vlogs, porque ele é super interessante. Porque ele tem duas páginas pra cada dia, né? Que você resolver escrever. E aí a primeira página fala das prioridades do dia, que é pra você preencher na parte da manhã, com a agenda também, separado por horários. E a segunda página é sobre anotações, gratidão, positividade, reflexões. Coisas pra você anotar ao fim do dia. Então eu comecei aqui escrevendo a primeira página sobre as prioridades. E à noite eu vou entrar, então, com a segunda página. E poder dizer o que eu realizei no dia, por que eu tô feliz e avaliar o meu dia também. Então eu já comecei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu defini aqui três prioridades pro dia, coloquei algumas atividades simples, agenda, né? As coisas separadas pelos horários durante o dia. E é isso, gente. Aí depois de noite eu preencho esse lado aqui, tá vendo? Com reflexão, gratidão. Eu acho que vai ser muito interessante fazer isso nos dias de vlog. Eu fiz aqui uma to-do list pra ficar à mão com as coisas que eu tenho que fazer pro dia. Ainda vou preencher mais algumas coisinhas, mas aqui já tem yoga, mala, enfim. Eu acho que esse combo aqui do journal com essa to-do list vai me ajudar bastante. Bom, gente. Enchi essa parte aqui com as peças que eu quero vender. E agora temos esse lado aqui livre pra gente montar a mala, então. Com os looks que eu vou usar na viagem. Acabou que ficou bem grande esse lado. Não sei nem se vai fechar. Vou ter que botar pouca coisa agora desse lado. Mas é isso. Agora sim, separei tudo que eu quero levar e joguei aqui. Fiz um montinho. E separei também esses organizadores, sabe? De mala. E aí agora eu vou organizar tudo isso aqui dentro dos organizadores. Mas botei essa escada aqui pra pegar as coisas que estavam lá em cima. E é isso. E aqui nessa cadeira eu deixei as coisas que vão por fora, né? Na mão. Tem a roupa que eu vou usar. Tem a bolsa. Tô levando um chapéu também. Vou ver se cabe depois na bolsa. E uma garrafinha d'água. E o tênis ali embaixo. Agora é uma pausa na arrumação da mala. Pra fazer uma comidinha aqui, vou cortar alguns legumes. Colocar no forno pra assar. E depois eu volto aos trabalhos. Fazer mala cansa. Parece que não, mas tem que pensar a beça pra não levar muita coisa. Fora o esforço físico de pegar tudo. Então assim, já tô cansada. São 11 horas da manhã e eu já vou almoçar. Coloquei aqui então cenoura, abobrinha, tomatinhos e berinjela. E essas cebolinhas aqui também. Fica muito gostoso tudo isso junto. E agora eu vou jogar um azeite e um pouquinho de ervas por cima. E aí Então, vamos lá. Então o almocinho de hoje tá servido Temos bife De filé mignon Com legumes assados Bom gente, mala fechada Olha só como eu fiz Eu coloquei aqui embaixo os organizadores de viagem Estão todos assim aqui no fundo, tá vendo? Aí eu coloquei as bolsas e as roupas assim por cima E é isso, agora eu vou fechar essa mala aqui Tem que sentar pra fechar E uma coisa que eu queria comentar com vocês É que tem meses que eu não faço as unhas E eu não sei se vocês perceberam aí nos últimos vídeos do canal Mas eu tô sempre com a unha assim Sem esmalte, né? Sem pôr Porque eu entendo que os esmaltes fazem mal E eu fui em São Paulo Lá no bairro da Liberdade Num senhorzinho que lê a mão E ele falou assim pra mim Não use esmalte, que esmalte é muito tóxico E eu sei disso Eu já tinha isso em mente Parar de fazer unha, né? Com esmalte, enfim, de pintar Então eu fiquei assim uns três meses sem pintar Só que me veio a mente, né? Eu fui na farmácia e vi esses esmaltes aqui Da Risqué Dessa linha Bio Que é com ingredientes naturais Sem parabenos Sem várias coisas que fazem mal E eu comprei quatro Aí eu decidi que durante esse verão Eu vou usar esses quatro, né? Vou ficar revezando São todos assim, tons bem nude E eu vou ver como que eu vou me adaptar Se vai valer a pena ficar com eles ou não Usando eles ou não E uma coisa que eu pensei É assim, passar o esmalte Quando tiver algum evento, sabe? Alguma coisa assim E depois do evento eu tirar E deixar a unha respirar Então não mais ficar sempre usando esmalte Todos os dias da semana De repente fazer a unha só pro fim de semana E durante a semana ficar sem esmalte Enfim, não sei como que eu vou me organizar Em relação a isso Mas eu vou testar esses esmaltes aqui Da Risqué Bio Vamos ver Alguém aí já usou? Se vocês já tiverem usado Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam dessa linha E a gente vê se vale a pena fazer essa transição, né? Ou se é melhor deixar sem esmalte mesmo Bem, gente, agora são três horas da tarde Eu fechei aqui a mala Tudo pronto pra viajar E agora eu tenho um exame Então eu vou dar uma saída, né? Vou trocar de roupa Vou dar uma saída pra fazer esse exame Depois eu vou fazer o cabelo Eu vou passar um tonalizante Porque tá vendo que tá muito escuro aqui em cima? E aí tem o louro Assim, não tá legal? Ficou muito distoante, sabe? Aí eu vou passar um tonalizante Vamos ver se vai dar certo E aí eu volto pra casa e continuo esse vlog Eu ainda quero fazer uma máscara facial Hoje à noite Eu quero estudar, editar vídeo E continuar a minha organização e planejamento Pra esse ano de 2024 Mas é isso Vamos lá fazer essas coisinhas na rua E depois eu volto E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto